Acredite, 13 meses de pandemia e Dudu Nobre ainda acha que não tem nada, que não tem Covid-19, que ele pode seguir ignorando os riscos todos. O que é que o ex-marido de Bombom fez? Então, na verdade, ele cantou ontem no bar da Alcione, lá no Rio de Janeiro. Alcione tem um bar? Alcione tem um bar. É mesmo, é verdade? Tem um bar da Marrom, inclusive tem uma estátua. Chama bar da Marrom? É, é, bar da Alcione. Ela tem uma estátua de cera na frente do bar, bem bonitinho, assim, pelas fotos. Mas o que aconteceu? A maneira que ele chamou, porque lá no Rio de Janeiro eles já estão um pouquinho mais liberados que a gente aqui, né? Passou um pouco... Mas troca do quê? Do jeito que estão as coisas aí, daqui a pouco piora de novo lá. Então, e aí, o que mais foi criticado foi a maneira com que ele fez esse convite. Porque ele fez um show lá no bar e ele convidou as pessoas, tipo assim, ó, como se não houvesse Covid? Como se não tivesse pandemia. Porque, às vezes, as pessoas precisam cantar, os bares precisam abrir dentro do protocolo de segurança, distanciamento social. Não aqui, aqui até às oito da noite, mas lá no Rio de Janeiro um pouco mais. Mas a maneira que ele chamou parece assim, ah, gente, já acabou essa festa aí, vamos, acabou a pandemia, vamos fazer festa. Ele fez assim? Tipo isso. Quer ver? Roda. Alô, alô, rapaziada, tudo novo na área. E aí é o seguinte, ó, dia 3 de junho, é quinta-feira, tô lá no bar do Alcione, hein? Tudo nobre banda, lá na Casa da Marrom, o couro vai comer. Vem geral, vamos cair no samba aí. Valeu, valeu, fui! Vem geral, vamos cair matando. Vamos cair no samba. O couro vai comer, não sei. Não pegou bem. Ele podia ter ficado... Você acha que precisa? Você acha que realmente precisa fazer um convite pra ir no bar do Alcione? As pessoas vão. Não, ele pode até dizer, gente, ó, eu vou estar tocando no bar do Alcione e olha, por favor, eu queria que meus fãs fossem lá, mas olha, não esquece de trazer sua máscara não, tá? Com todos os protocolos de segurança, a gente vai fazer uma festa lá. Pronto, pronto. Convidou do mesmo jeito. Não falando. Vamos lá, gente, o couro vai comer. Vem geral. Vem geral, não é assim, vem geral. Deve ter um limite de pessoas no bar. Ou não parece que tá assim, ó, vamos lá no bar da Alcione, que lá não tem nem limite de pessoas. Vem geral, vamos acabar com tudo. Não, né, gente? São quase 500 mil pessoas, né? Que perderam a vida e tem gente que acha que ainda dá pra levar a vida normal. Não dá, não dá, gente. Não dá. Vamos respeitar, principalmente, quantas pessoas a gente tem perdido próximos. Tenho certeza que todo mundo, pelo menos uma pessoa próxima, já perdeu nossa... Com certeza, gente. Então, assim, vamos pensar pelo menos nisso. Se você não consegue pensar num âmbito tão grande, pensa num próximo, né? Com certeza. Por falar em próximo, gente...